A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, em parceria com o Governo Federal, vem fazendo entrega de alimentos para a população carente do nosso município. E dessa vez, a contemplada foi o Distrito de Nova Estrela. Eu estou aqui com o Vice-Prefeito Fabrício Mello, que vai falar de hoje. Fabrício, hoje foi a vez do Distrito de Nova Estrela estar recebendo esses alimentos. É, o Distrito de Nova Estrela recebe pela primeira vez os alimentos em uma ação da Secretaria de Assistência Social, através da secretária Carla Schock, que conveniou com o Governo Federal, através do Programa de Aquisição de Alimentos, do produtor rural do município de Rolim de Moura, para estar beneficiando as pessoas cadastradas no CADÚNICO. E o Distrito de Nova Estrela hoje recebe cerca de 90 famílias que estão sendo beneficiadas com alimentos frescos da hora que vai à mesa da população. Foi feita essa ação de conveniar com o Governo Federal, através da Secretaria de Assistência Social, que beneficia a toda a população. No município já foram mais de mil famílias beneficiadas em todos os bairros do município com essa doação de alimentos. E eu gosto de frisar que são alimentos adquiridos do produtor de Rolim de Moura, da pessoa que produz lá no campo e que está beneficiando a população da cidade. Essa aquisição do produtor fomenta a economia, através de recursos que vêm do Governo Federal, para o produtor aqui de Rolim de Moura, que com certeza gera riqueza e que ele vai gastar no próprio comércio de Rolim de Moura, isso gerando o fomento da economia do nosso município e atendendo bem a nossa população, aquelas pessoas que precisam. Agradeço muito vocês, todo mundo, o Governo e todas as participações dos programas. Eu estarei acompanhando todos. Ajuda muitas pessoas e tem muitas pessoas carentes que não tem, como eu mesmo, que estão me ajudando bastante. Eu fico muito alegre e muito satisfeita. Vai poder auxiliar na sua alimentação e dos seus filhos em casa e dos seus netos, né? Com certeza, né? Com certeza, né?